Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. O telescópio espacial Hubble fotografou uma das nebulosas mais famosas do céu do Hemisfério Sul, a NGC 3918. A estrutura, com sua forma distinta, semelhante a um olho, é uma nuvem brilhante de gás colorido que esconde em seu interior uma estrela moribunda. A NGC 3918 está localizada a 4.900 anos-luz da Terra, na constelação de Centauros. O objeto é uma nebulosa planetária, que apesar do nome, não tem nada a ver com planetas. Esse objeto se trata de sua estrela central e do material que foi ejetado nos últimos milhares de anos. A estrela foi uma velha gigante vermelha. Ela não teve massa suficiente para se tornar uma supernova, então a última ação dessa estrela foi ejetar o máximo possível de suas camadas externas, antes de se tornar uma anã branca. As camadas de material são banhadas em uma poderosa luz ultravioleta, que a faz brilhar. As nuvens de gás da NGC 3918 ofuscam sua estrela central. Outra coisa interessante é a forma dessas nebulosas planetárias. A NGC 3918 possui uma forma que lembra um olho celestial penetrante, envolto de uma casca mais interna brilhante e outra externa mais difusa. A princípio, pode parecer que eram duas rejeções diferentes, mas os cientistas confirmaram que elas se formaram ao mesmo tempo. Elas foram simplesmente jogadas para fora em velocidades diferentes. Alguns dos jatos de material injetados pela estrela se moveram em uma velocidade incrível de 350 mil quilômetros por hora. O mecanismo que molda essas nebulosas é pouco compreendido. É parcialmente devido às propriedades da estrela ou das estrelas no centro, e os ventos estelares e os campos magnéticos também desempenham um papel. As observações do telescópio espacial Hubble foram fundamentais para melhorar a nossa compreensão. O termo nebulosa planetária foi usado porque durante as primeiras observações desses objetos, eles se pareciam redondos, como se fossem planetas. O Hubble mostrou que existe uma variedade morfológica enorme, e algumas bem complexas, aliás. As nebulosas planetárias são fenômenos de curta duração, tendo no máximo algumas dezenas de milhares de anos. Apesar de ser um piscar de olhos no que se diz respeito à vida estelar, essas nebulosas nos falam sobre as estrelas progenitoras e sua morte. O material jogado nas conchas de gás pode desempenhar um papel importante no enriquecimento de gás interestelar. Esse material geralmente contém elementos mais pesados, que podem ser usados para formar planetas. E meus agradecimentos de hoje vão para o Israel, que adorou o livro. E também para o professor Luiz, que está super preparado para admirar o espaço. Que inveja desse telescópio aí, hein, Luiz? E também para o Lírio Literário, que irá fazer uma resenha do livro em breve, e que irei postar por aqui. A todos vocês, meu muito obrigado! E se você ainda não comprou o meu livro do Atom a Buraco Negro, tem link de venda na descrição. Quem tiver ele, tire uma foto e me marque no Instagram, que a foto irá aparecer aqui no final do vídeo. Meu Instagram também está na descrição.